O B1313 Você está escutando o som do caixaba É, não foge não, é, não fala só dentro, é O B131313 Você está na favela, elas ficam com tesão Toda molhadinha, doida, pata, paladrão Então, fica com bucetão, rebola com bucetão Mulher, mata a tua vontade, tu tá dando paladrão Fica com bucetão, rebola com bucetão Mulher, mata a tua vontade, tu tá dando paladrão Mata a tua vontade, com os que é ladrão Mata a tua vontade, tu tá dando paladrão Mata a tua vontade, com os que é ladrão Mata a tua vontade, tu tá dando paladrão Elas quer sentar pra mim, hoje que eu vou Mata a tua vontade, eu vou Esse é o alien da V13, você é só um coro como sério